Beleza, estamos gravando aqui Bom, então gente Primeiramente, muito obrigado pela participação de todos Esse é o nosso primeiro encontro Da nossa comunidade aqui da CD Foundation Aqui no Brasil Então espero que tenham muito mais encontros A ideia é que a gente Compartilhar um pouquinho Sobre práticas de entrega de software Fiquem à vontade para utilizar o chat Para fazer as perguntas Com relação às apresentações A gente está com a cara dela marca aqui Que ela é uma das representantes também do CD Foundation E ela vai dar uma introdução para a gente Sobre o que é a CD Foundation Qual é o trabalho que a gente faz E depois a gente já volta para Falar em português Então muito obrigado pela participação de todos Fiquem bem à vontade Na participação do chat, vamos interagir E no final A gente pode trocar também umas ideias Sobre como contribuir mais Os próximos bit-ups Quais assuntos que a gente pode conversar Bom, acho que é isso Hey Cara Can we start To introduce A little bit About CDF Just a second Cara Cara Fiquei na dúvida É, então Pode ser que ela tenha caído É, acho que ela caiu Ela reiniciou Sem dúvida Faz parte O William também Ele entrou e saiu também Aquela coisa Eventos ao vivo Eventos ainda por cima Então a gente está testando também A plataforma A gente está testando também A gente está comunicando O William O William O William Apologias Já ia for lá Já ia for lá Apologias Tecticas difíceis Não se preocupe. Eu já fiz a introdução, então, por favor, o microfone é todo seu, e muito obrigado por nos juntar hoje. Meu prazer, muito obrigado por ter me aqui para falar com você sobre o CDF. Eu vou... Sim, estou tentando abrir meu slide deck e é um... É tudo novo para essa plataforma, então nós estamos aprendendo como usar agora, live. Sim, sim, você sabe, é um... Um... É muito diferente para a... É muito... Não. I'm going to try this, if it really doesn't work, I'll have to log off, and so hopefully not too bad in the moment. Oh, no. That is really unfortunate. What I will do is share. That's really unfortunate indeed. I'm going to share the link here with you all in the chat, actually, which is... You are not able to share your screen? No, it's blocking me. It's saying that I need to... Let me try to change... Oops, my bad here. Sorry about that. Definitely nothing to be sorry about. I'm sorry, this platform is a little bit glitchy for us, because we're not used to it. I've put the slides in the chat. Hopefully, you all can access them. If not, let me know now, and I can make sure that you can. Yeah, I am sorry that I can't share it. If any of you want to try and pull up those slides and share them, that's fine. And what is nice about the slide deck is it's full of links to the various programs we have available. So I'll just talk you through this... I request access to the file. I can share the screen. I have now shared with you... Okay, here we go. Which is, but not the others, because I'm just trying to... I will do so shortly. Oh, wow. All right. Great. Okay. Continuous Delivery Foundation. Excellent. So I'm glad we have this up. Okay. Next slide. So just quick overview. What is the CDF? The CDF is a vendor neutral home befitting an open source foundation for many of the fastest growing CICD tools in the ecosystem. And we'll go over the projects that we have in-house, like under our CDF umbrella. But a key thing for us is fostering this vendor neutral collaboration between companies, between projects. We're really trying to bring the ecosystem together, to find best practices together, to find solutions around interoperability, and to discuss security best practices as well. So next slide. Thank you. So we seek to help the world deliver software with security and speed. That's our stated motto goal. So we have some values and principles, a lot of which have to do with being good open source citizens, and also promoting CICD best practices for development teams. And really what we're trying to do is enable teams to produce high quality software more rapidly and also more securely. And we believe the best place to work out some of those issues is really in open source where we can openly discuss issues that kind of everyone deals with, solutions that people are using, kind of work together to find positive ways forward and learn from each other, like with this meetup. So, good. Okay, next slide. So, because we really want to encourage you all to join, you can join the CDF Slack. that link, all the links in this deck do work. So if it's shared later with your community, they will all have access to it and you can share it with your community. And I will liaise with you by email, Matthias, to make sure that you have a good link to the slide deck. There's also the CDF calendar on there. And then you can go to the next one. Okay, so the SIGs is something I really would like to discuss with you all because, you know, we're always looking for participants who want to get involved, want to learn more, want to share, want to collaborate, want to contribute. So our interoperability SIG, which is a favorite of mine because I was co-chair of it for two years and I've just announced up, we have amazing co-chairs, always having great presentations on interoperability, looking at what different teams are doing from eBay to Fidelity in terms of within their own systems of CICD architecture, do they have an in-house platform team, how they're working together and collaborating, and especially around interoperability. So platform teams have a big voice in this group. And out of the interoperability SIG, a few years ago, we first had a working group in CD events, which are themselves based on cloud events. And from that working group, we developed the event SIG, which itself is now developing, and I'll talk more about this in a little bit, a specification for CD events. Okay, and we also have MLOps SIG, which is, if you're doing machine learning, if you want to know more about the engineering around that, best practices for getting a model through to actual production, where a lot of models fail for various reasons, but a lot of it is just really like that technical process for models is difficult. And best practices around that are still really being worked out. So this is a good SIG to join those discussions and contribute your own learnings and your own best practices and what has worked for you. So then we also have the best practices SIG. And so this is for CI CD across almost all ecosystems. And right now we're working on a reference architecture for CI CD overall. So we are looking for contributors in that SIG and each of these headings that are orange are actually links. They all go to the GitHub repos for these SIGs. And from there, you'll find really detailed meeting notes, meeting information, but you also find docs or white papers or other things that are being worked on. For example, the reference architecture work. Software supply chain SIG. This is our newest SIG and we're really excited about it. We really believe in the importance of securing pipelines. So lots of good, exciting movement happening in that SIG. And again, on any of those links, you can find meeting information. Also, the public calendar gives a really high level overview of what meetings are happening then. And all of the meetings are recorded and they are posted on our YouTube channels. I don't think I have a link for that here, but I'll find it and forward it to you as well, Matthias. But that's also a good place that you can make a meeting and you want to find out what's being discussed. It's a really good place to just go watch any meetings kind of go to. It gives a feel for the SIGs and you can catch up on any discussions that you may have missed. Okay, next slide. Okay, our projects, the heart of the CDF, really. So we have eight projects. And Jenkins, I mean, it's pretty much created the whole entire CI movement technology about 15 years ago, a little bit more. And there are millions of Jenkins servers in use around the world today. So it's extremely popular. It's extremely widely used. Almost everyone has a Jenkins server running somewhere in any company or team. So, you know, a foundational tool and still under active development. We recently worked on a cloud events plugin for Jenkins. This was about a year and a half ago. And also that work has fed into a cloud event at the CD event SIG. So, but just to say like Jenkins moving into the cloud native world and developing solutions for cloud native deployments. So, okay, next slide. Jenkins X, the name. It is in no way Jenkins. It's an entirely separate and new tool. It's for CI CD and complete lifecycle of applications on Kubernetes. So it is entirely Kubernetes native. When it was first developed, the engine for Jenkins X was Jenkins, which kind of explains the name a little bit. Now the default engine is Stactone actually, which we'll think about in a minute. That's more because that Stactone as well is a CD project. Okay, next slide. Spinnaker, again, open source, a multi-cloud continuous delivery platform, another excellent CI CD tool. It was created at Netflix, but there we have a number of contributors from Argo. I mean, from Ops MX and Armory. So, and other companies, but those are some of our most important contributors. Okay. Next slide. Stactone. Okay. Stactone provides a number of building blocks. So it's less prescriptive than some of the other CI CD tools that we have at the CDF, but it's extremely powerful for cloud native deployments. And so you can use those building blocks to create the pipelines that you need. For example, Jenkins X using some of Tectone within its tool. It's an entire open source tool that gives you end to end lifecycle. CI CD and Kubernetes. But Tectone is great. It's extremely powerful. Less guardrails, less prescriptive, but incredibly useful if you are doing CSD or especially CD on Kubernetes. Okay. Next slide. CD events. This is our newest project. It was kind of developed like in-house because it was developed from the events SIG over a number of years now. And we had just launched it at a community day at KubeCon EU in May. So that was really exciting. All of the videos for that are up on our YouTube channel. So that's a really good way to understand more about CD events and what CD events can do for you. Working within a cluster and working with multiple tools for your CI CD pipelines. This is under really active development. So, and we are working on say, there's a Go SDK, but it's sort of in its first version. So there's room to contribute there. Working on a Python SDK, working on a Java SDK. So if you really want to get your hands on some code and contribute, this is a great SIG and project to join. And it's very exciting. It's gotten some good buzz. As I said before, it is based on Cloud Events, which is a CNCF project, but this is specific to CD events. And what we do is provide more metadata for that. That's really quite particular to CLCD. Okay. Next slide. Screwdriver CD. Again, continuous delivery as a first class citizen. It helps you build your pipelines. It's a good, powerful project. So we have lots of different tools within the CDF that help you kind of find a tool for your use case, what works best for you. And there's lots of links there for how to get more involved with Screwdriver. So please do join their community and, you know, contribute to Screwdriver. Okay. Next slide. Artilius. Artilius is a really interesting project. Been very involved with CD events. And what they do is they have a really microservices focused approach to CI and CD. So it does help you simplify your implementation of microservices. And it has an entire catalog structure of services with different deployment specs. And you can find out more about it through the Artilius project, but also deploy them. Shipwright. Okay. So Shipwright helps you build your container images on Kubernetes. So this is like, it's a more, more of a, more of a narrow tool in many ways. But in that sense, it's like, do that Linux philosophy of do one thing, do one thing very well. So Shipwright is excellent to use as part of a longer CID process. Okay. Next slide. And just lots of links. Sort of people involved with the CDF. Resources such as the website and the mailing list. Slack again. Different mailing lists. So all the SIGs tend to have mailing lists. Some of which are more active than others. Also, I should say, all the SIGs are open. You don't need an invitation any way whatsoever. We really welcome contributors. Your company doesn't have to be a member of the CDF. You don't have to be already involved in any of the projects. Like we just want people to join, get involved, learn some things, contribute. It's a very, very, very open community. And overseeing sort of from a technical perspective, thinking about which projects to join the CDF, how we should onboard them, is our technical oversight committee. These meetings are also open. You're welcome to join. And you can, there's a link there. And then we have an outreach committee. So that's very involved with, say, our CDF ambassadors program, which are individuals such as yourselves who speak about the CICD tools and especially the ones that we have as part of the CDF. So if you have any questions for me, I'm happy to, yeah, thank you to our supporting members. All these nice companies that help support the CDF. So doing good work there. If you all have any questions for me, please don't hesitate to ask. I guess you can ask in the chat or if you can turn your microphones on. I'm more than happy to answer any questions you have. All right. Thank you so much, Kara. It seems we have a lot of projects and initiatives to join and be part of. So thank you so much for the overview of CDF. Great. Good. I'm going to take myself off the screen so that you can concentrate on your speakers. But I'm just going to say thank you very much for having me. And I really enjoy speaking to you about the CDF. And so I am on Slack. If you join Slack, you can ping me directly anytime you have any questions. Perfect. Thank you so much, Kara. Thank you, Kara. Thank you, Kara. Beleza. Bom, então agora vamos começar agora então com o nosso evento aqui em português. A gente está aqui já com o William e o Luiz, que são os nossos speakers hoje. Então eles vão comentar um pouquinho sobre se há esse dia, dar um overview sobre o que é isso. né, assim, como que a gente pode trabalhar, implementar isso, né, os primeiros passos, né. Então o William vai falar um pouquinho sobre isso. E depois assim, em seguida a gente vai falar com o Luiz Bernardo, que vai dar uma introdução sobre GitHub. Beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, entre em contato ali pelo chat. Também tem o Slack da CDF também, que a gente vai ter acesso direto com o pessoal aqui, né, com o Luiz. O William também vai deixar os seus contatos aí. Enfim, muito obrigado. William, é com você aí. Valeu pela... Por se juntar a nossa aí e aceitar o nosso convite. Meu Deus, imagina. É, tá me ouvindo bem, hein? Tá um pouquinho abafado, será que o microfone... Ah, não, é. Tá um pouquinho abafado o seu som, viu? Será que tá pegando do notebook? Agora melhorou? Melhorou. Melhorou bastante. Deixa eu ver aqui. É que eu acho que é do... É do ABK que tava ali. Bom, é... É, vou falar sobre a introdução de CI e CD aí. Primeiro momento, eu sou o William Collier. Eu sou cofundador da NestJS Brasil. Eu fundei junto com um colega no início do ano passado. Então, uma comunidade onde a gente fala sobre Node, sobre o NestJS, um pouco de TypeScript também. Então, na época, quando eu comecei a trabalhar com o NestJS em si, não tinha tanto documentação, tanto exemplos, assim, básicos. Então, fundei essa comunidade e pra também ajudar em questões de primeiros passos ou algum travamento técnico aí. É, hoje a gente tem mais de 700 pessoas lá. Já fizemos meetups também sobre introduções em si. É, hoje eu sou especialista Node na DASA. A DASA é uma empresa de saúde voltada aí a atendimento médico e hospitalar. Então, vamos falar um pouco aí sobre... Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Aqui. Então, vamos falar aí sobre continuous integrations primeiro, né? Que é a entregação contínua. O que seria isso, né? É uma prática aí de desenvolvimento de software, de DevOps aí. Até o Luiz pode comentar melhor sobre isso depois aí, né? Que é mais a parte de DevOps. Eu sou mais desenvolvedor, mas... Querendo ou não, chega uma etapa da nossa vida aí que a gente vai ter que mexer com essa parte mais de infraestrutura, de DevOps e tudo mais. Então, essa é uma parte que os desenvolvedores com frequência, junto a alterações de código em um repositório central. Entre disso, criações e testes são executados, né? No CI. Geralmente, o CI, ela é uma... Eles são vários estágios, né? Que tem desde criação, desde integração e de processo de lançamento de software. Além de originar em componentes de automações, né? O próprio CI ou criações de serviços em si, né? Então, isso tem como objetivo de encontrar e investigar bugs, né? Então, a parte do CI é bem importante hoje em dia. Então, você tem uma esteira do... É do pipeline, o Unirroda, o CI, né? Então, ele instala o projeto, né? Isso no caso do GitHub ali, né? Do GitHub Actions. Então, você instala, né? Você faz check-out no projeto. Você clona primeiro o repositório, depois você instala, rola dos testes e tudo mais. Eu até trouxe um exemplo de como que é também. Então, essa é uma etapa bem importante de você encontrar, né? Bugs e até você ter uma qualidade melhor do código, né? Isso também ele reduz o tempo ali, né? Para você fazer validações e lançar novas atualizações de software, né? Vou passar aqui. Porque a integração contínua é necessária, né? Num passado, e não tão muito distante, os desenvolvedores e uma equipe poderiam, né? Desenvolver, né? Cada desenvolvedor desenvolvia uma nova feature ou trabalhava em cima de um bug, né? Mas tudo em desenvolvimento isolado, né? Então, essas alterações que ficavam em branch diferentes, né? Eu tinha uma questão de muita dificuldade, né? Você desenvolve isso, mas você precisa juntar isso depois numa branch master, fazer um merge, alguma coisa assim, né? Então, quando você trabalha com várias pessoas, isso acaba tendo uma dificuldade maior, né? Então, essa dificuldade, ela tem um custo também, né? Para o desenvolvimento do software ali. Ele acaba tendo mais dificuldade de emergir as coisas, porque a pessoa responsável ali precisa entrar em contato com outros desenvolvedores para tirar dúvidas do que ele fez, dar conflito e tudo mais. Então, a necessidade do CI é para simplificar tudo isso, né? E como funciona a integração contínua, né? Os desenvolvedores frequentemente confirmam um repositório compartilhado usando um sistema de controle de versão como o Git, né? Trabalha na ramificação das branches, né? Antes de cada confirmação, os desenvolvedores podem escolher e executar testes, né? De unidades locais e até testes de cobertura, né? De teste propriamente, né? Que é no caso o coverage, né? Então, dá para verificar essas camadas externas e até mesmo camadas de integrações, né? A gente tem como exemplo também um serviço de integração contínua. Ele cria e executa automaticamente os testes de unidades nas novas alterações de código para descartar imediatamente todos os erros, né? Vou passar aqui. Eu trouxe um exemplo aqui também que a gente tem o CI, né? Então, ele tem uma versão, né? Normalmente tem uma versão rodando ali em cima. Essa versão passa toda pela parte de testes de integrações, né? Então, aqui está como itálico, né? A integração contínua é referente aos estágios de criação e teste de unidade do processo de lançamento do software. E cada versão confirmada só na criação e testes automatizados. Então, aqui tem todo o ciclo, na verdade, né? Que é o CI, que é o CD e também tem o Continuous Deployment. Mas eu já vi em alguns projetos aí o Continuous Deployment ser o Continuous Delivery, né? Então, ele acaba sendo a mesma coisa. Então, tem todo o estágio ali, né? As alterações do commit, o build, fazer o deploy em staging e depois em produção. Agora eu vou falar um pouco sobre o CD, que é a entrega contínua, né? É uma prática de desenvolvimento de software na qual as alterações de código são automaticamente preparadas para a liberação, para a produção. um pilar do desenvolvimento de aplicativos modernos, né? A distribuição contínua expande com base na integração contínua, implementando todas as alterações do código em um ambiente de teste ou até mesmo em um ambiente de produção, né? Após esse estágio, tem todo o estágio ali de testes, de testes de unidade, de cobertura de testes também. E depois desse ciclo você tem o CD, que é essa entrega ali do software em si nos ambientes de stage, de homologação e propriamente de produção, né? Essa distribuição contínua permite que os desenvolvedores automatizem os testes que vão além dos testes de unidade, né? de forma que seja possível verificar as atualizações dos aplicativos em várias dimensões antes mesmo de ser aplicado para os clientes, né? Então, tem esses testes, né? Que equipes de QA fazem, né? E ambientes de teste propriamente, né? Um ambiente de stage, um ambiente de homologação, né? Até para ter toda essa verificação, né? Que está tudo funcionando de acordo com aquilo que foi aplicado nas tarefas, né? Então, entre, né, desses testes, entre testes de carga, de integração, confiabilidade, EPI, etc. Tem vários testes em si. Então, com a ajuda dos desenvolvedores avaliar a maior precisão de atualização, descobrir problemas de modo preventivo, né? Então, com esse avanço da nuvem também, tem uma facilidade bem grande e econômico também, né? Tipo, automatizar toda essa criação e replicação do ambiente de testes, né? Então, isso também facilita. Daí eu trouxe também um pouco a diferença ali, né? Entre entrega contínua e implementação contínua, né? Com a entrega contínua, cada alteração de código é criada, testada e enviada para o ambiente de teste. Ou preparação, que não pertence à produção. É possível que exista vários estágios de teste paralelo antes de uma ordem de produção ser aplicada. A diferença entre entrega contínua e implementação é a presença de uma aprovação manual para atualização do ambiente em produção. Com a implementação contínua, a atualização de produção pode ocorrer automaticamente, sem aprovação específica. Aqui tem um exemplo também, né? Do ciclo do desenvolvimento, bem parecido com o outro. Na verdade, é o mesmo que o outro, né? Então, aqui também tem essa descrição que a entrega contínua, ela automatiza o processo de lançamento de software completo. Cada revisão confirmada aciona um fluxo automático que cria, testa e prepara a atualização. A decisão final de implementar em um ambiente de produção ativo é sonado pelo desenvolvedor. E daqui eu trouxe um exemplo ali do GitHub mesmo para trabalhar com o CI e CD. Então, esse primeiro job que ele está rodando dentro do GitHub, a gente consegue... Você dentro de uma organização, você consegue meio que criar uma esteira para usar em toda organização. Para você não ter que ficar... Para você não ter que ficar criando a mesma esteira para vários projetos. Então, você meio que copia, vou mostrar o exemplo ali também. Então, essa primeira ali, ele faz toda a parte de CI. E daí a parte de CD, quando você faz realmente essa entrega de software nos ambientes, você faz essa modificação ali, né? Você acrescenta essas steps a mais ali, porque são ambientes diferentes, né? E domínios diferentes também. Então, aqui eu trouxe um exemplo ali. Ali naquele job que está sendo executado, nesse caso eu criei um repositório no GitHub mesmo, que ele centralize toda essa parte de CI. E a parte de baixo ali, que vai ser a parte da entrega mesmo no ambiente de teste, que é no caso o Hiroko, né? Então, para cada aplicação ele tem um ambiente diferente. Então, essa parte do CI ali, a gente consegue trabalhar dentro da mesma organização, né? Daqui eu coloquei o link só do repositório de exemplo que eu coloquei, né? Deixa eu passar a parte aqui. Tem alguns comentários que eu queria comentar também. acrescentar. Hoje no time que eu trabalho lá, recentemente eu fiz uma entrega com o Jenkins. Acho que foi o meu primeiro contato com o Jenkins, assim, mas foi uma entrega bem importante e bem válida. Acho que a gente sempre acaba aprendendo alguma coisa. Eu criei um BFF do zero, então, trabalhando com o Node, com testes ali e tudo mais. Então, hoje tem várias plataformas e ferramentas que ajudam, né? A gente ter uma entrega melhor de software, né? Já trabalhei em projetos que utilizava o GitHub mesmo ali, utilizava o Actions. Outras empresas utilizavam uma interface que rodasse todo o pipeline ali. Então, né? Mas hoje eu não pude tirar print dessas informações porque é dentro da empresa, mas hoje a gente tem uma esteira que roda dentro do Jenkins. Então, tem todo um pipeline que roda lá, né? Desde de parte, ele faz o clone, ele roda os testes, ele roda o coverage também. A gente tem uma configuração global para ele atingir 95% também. Se ele não atingir 95% da cobertura dos testes, ele barra. A gente tem o Sonar Cub também que ele roda lá para ver se não tem algum código duplicado. Então, a gente aplica algumas regras lá também, que é um ponto interessante. A gente também tem um cara que se chama Fortify. Ele que meio que ajuda a gente a receber o PPR da empresa em si. Então, a gente tem atingir 120% disso, né? A gente atingindo questão de segurança, qualidade e código, a gente ganha esse PPR. Mas a gente utiliza o Fortify para fazer esse filtro. Então, ele mostra toda a questão de ferramentas que têm vulnerabilidade. Então, as versões. Então, a gente tem que atualizar as versões e sempre ficar de olho lá. Então, o ambiente de homologação, o ambiente de dev, ele sempre mostra as informações para a gente. Então, esses são pontos bem interessantes de utilizando Jenkins também, né? Então, quis trazer isso para, é só para finalizar mesmo. Não sei se eu falei muito rápido, eu acabo falando muito rápido. Não, tá tranquilo, cara. Foi muito boa a apresentação assim, William. Cara, acho que tem um ponto bem legal quando a gente começa a utilizar o CI ali, né? A questão também de dar um feedback mais rápido para a pessoa desenvolvedora ali, né? Assim, quando você está integrando o código lá com todas as outras brands lá. Como que funciona o todo ali, né? Assim, né? Então, acho que tem um benefício bem bacana que você comentou ali no comecinho, né? Sim. Não, tem um negócio muito importante também. A gente faz assim lá. A gente não faz para todos os ambientes, né? Mais que nem o Jenkins lá. A gente, se todo o processo em alguma etapa ele falha, a gente envia uma notificação num canal específico lá do Slack dizendo que a build quebrou, né? Então, a gente também notifica essa parte ali do deploy em si, né? Então, é um ponto bem importante a gente ter essas notificações. Porque senão, né? Acontece aquilo. Alguns deploys são demorados, né? Demora, sei lá, 15, 18 minutos porque faz toda uma esteira. E é um processo demorado, né? Instalar, rodar todos os testes. Eu rodei um teste, né? Um teste total hoje na minha máquina que rodou mais de 600 testes. Então, assim, é um processo muito longo, né? Então, não adianta deixar o desenvolvedor, a pessoa que fez o deploy lá, travado na tela, né? Ele vai fazer outras coisas e daí tem essa notificação no Slack ali que é bem importante e bem válido, né? Muito bom. Maravilha, Willian. Cara, acho que se alguém tiver alguma dúvida, né? Pode deixar aqui no chat que depois a gente pode ir respondendo assim que aqui, né? Pelo chat. E para a gente manter o nosso time box aqui, a gente segue. Mas muito obrigado mesmo, Willian, pela sua participação aí. Não, imagina. Obrigado a vocês aí. Um bom conteúdo. Obrigado por ter aceitado o convite. E volte mais vezes aqui para compartilhar o conhecimento, tá, cara? Você é muito bom mesmo. Ah, não. Eu até ia comentar sobre um assunto ali que eu acabei... Envolve um pouco isso também, mas eu posso até comentar sobre o tema para trazer próximas vezes. Eu fiz uma apresentação lá no Quinto Andar que era sobre o deploy, que era o Blue Green Deployment e o Canary Release. Então, são temas bem importantes aí para a gente não barrar os deploys, né? Às vezes você tem aplicativos ou ferramentas dentro da empresa que você entrega esse software novo, né? Essas features e tudo mais. E que você precisa fazer deploy à noite, né? E ninguém quer ficar fazendo deploy à noite, que é um negócio meio chato, né? Às vezes quebra alguma coisa de algum outro projeto que você tem que executar como microservice e tudo mais, né? Então, esses são temas bem interessantes aí. Na época eu dei uma estudada, é um tema muito bom porque, né? No Blue Green Deployment ali você consegue entregar novas features, né? Ele é um pouco mais custoso porque você precisa ter dois ambientes iguais ali. Então, você faz os deploys e tudo mais. Daí você tem, né? Dá para fazer teste AB e tudo mais. Então, acaba sendo um pouco mais custoso, né? Mas também é uma solução. E daí quando você, né? Ele é Blue Green, né? Então, quando você sobe, as pessoas testam, está validado, você atualiza o outro ambiente, né? Então, são dois ambientes de réplica. E o canal release é aquilo, né? Você consegue entregar o software para uma quantidade X de pessoas. Vamos dar exemplo, 5% da aplicação ali vai ter acesso àquela nova feature, né? Para não impactar todo mundo que está usando. Então, pode ser pessoas que têm o início do CPF zero, sexo masculino e feminino. Dá para ser meio que filtrar por idade também. Então, é um tema bem importante, bem interessante também, né? Para a gente estar falando no futuro aí. Já temos ideia já para o próximo encontro, né? Falar de estratégias de depósito. É a lição de casa, como diz, né? Exato, já tem uma liçãozinha de casa aí. William, brigadão mesmo, cara. E as portas estão abertas aí. Imagina, muito obrigado a vocês aí. Valeu. Luiz, cara, com você aí, falando um pouquinho sobre GitOps, fica bem à vontade. E qualquer coisa que a galera vai pingando aqui, eu vou fazendo as perguntas no final, tá? Boa. Primeiro, valeu, William. Boa palestra mesmo, boa conversa. Já adiantou bastante coisas que eu ia falar. Ah, acaba querendo ou não, é um tema aí que, né? Meio compartilhado, como diz, né? Com certeza. Boa. Vou compartilhar aqui minha tela. E a ideia dessa apresentação é a gente fazer uma conversa breve para a gente ter tempo para conversar sobre outras coisas também, tanto da comunidade quanto das próprias apresentações que a gente teve aqui, né? Por algum motivo não está apresentando. Deixa eu dar um F5 aqui para ver se vai. Normal, né, gente? Faz parte. Meu som está bom enquanto isso? Tá, tá ótimo. Boa. Beleza. Então, gente, hoje eu vou falar um pouquinho de mim, claro, em primeiro lugar. Depois a gente conversa um pouquinho sobre o tema. Mas, eu sou Leonardo, sou carioca, estou voltando para o Rio de Janeiro depois de uma longa temporada em São Paulo. Cara, eu trabalho com AWS e Cloud Computing já há bastante tempo. Eu não vou falar somato porque eu não comecei no SQS e SNS, mas eu comecei no boom do S2 e S3, principalmente em 2014, 2015 ali. Hoje eu sou uma pessoa que fica se estressando com Teraform e HashCorp e outras ferramentas de infraestrutura como código, mas eu não consigo viver sem hoje em dia, né? Achei super da hora esse tema. Hoje eu também estou como um sênior no DevOps Engineering no NMarket, que é um hub de integração, de varejo. Muito interessante, temos vagas. Hobbies, fico jogando videogame, fico jogando videogame e fico jogando videogame. Em todas as plataformas eu vou estar lá junto com vocês, se quiserem. Só me chamar, normalmente é BR Bernardo, alguma coisa desse tipo. Mas antes de falar de coisa boa, vamos falar de história e um pouquinho de engenharia. Mas engenharia de produção especificamente. O William comentou um pouquinho sobre as besteiras e um pouquinho sobre a nossa pipe, principalmente olhando para o CI e CD, integração e entrega de software. Mas se a gente for olhar um pouco, a gente está entregando produto. E entregar produto, nada que mais é do que no final do dia uma produção. Então, vamos voltar um pouquinho no Ford, pensar um pouquinho no modelo Toyota. Porque vocês vão entender um pouquinho sobre como que a operação se modernizou durante o tempo. Então, olhando para um sistema de produção tão normal, a gente acaba tendo dois sistemas de produções que ganharam muito espaço no mercado. O sistema Toyota, que é um sistema puxado. E o sistema, eu diria Fordiano, mas tem várias outras pessoas, outros pensadores que trouxeram isso. Mas o sistema empurrado, eu gero a mercadoria, envio ela, empurro ela para a próxima etapa do fluxo, que é o fluxo para a entrega do cliente final. Então, eu vou gerando mercadoria e vou empurrando para o estroque, vou empurrando para a produção, vou empurrando para o varejo, vou empurrando para o cliente. E veja que isso, na teoria das filas, você tem vários problemas. Por exemplo, como o próprio estoque é um custoso, a forma com que a gente trabalha versus escassez e oferta, é muito atraente, não muito eficaz. E também, e por último, você não se importa com o fluxo inteiro. Você se importa em apenas empurrar para o próximo amiguinho a tarefa dele. E aí, acaba tendo um pouquinho da cultura, eu só trabalho aqui. E a gente já aprendeu um pouquinho que essa cultura não funciona muito bem, principalmente olhando para sistemas e desenvolvimento dos sistemas. Mas beleza, qual a outra alternativa? Outra alternativa é a gente pensar um pouco com o sistema puxado, que é, eu tenho uma demanda e eu atendo aquela demanda específica. E toda a cadeia de demandas, elas vão se atendendo de acordo com a necessidade daquela demanda. É, falei, falei, mas não falei nada. Mas vamos falar um pouquinho melhor, então. Quando você está com um cliente, ou um cliente faz um pedido, esse pedido é enviado para a produção. E só nesse momento que o pedido é produzido. É como se você fosse pedir uma entrega de comida. Ele normalmente não se faz a comida antes de ser solicitado, da comida, né? E você faz a solicitação e o pedido é entregue. Mas agora imagina se toda a cadeia de produção estivesse unida nesse fluxo. E aí quando você faz o pedido, o pedido não vai só para o produtor, mas para o fornecedor dele, ele vai pegar lá o hambúrguer ou qualquer outra coisa, vai entregar para o produtor e depois vai entregar para o cliente. É claro que isso vai aumentar um pouquinho mais o tempo, a sensação de tempo do cliente, né? Então, em vez de você ter um Big Mac em 30 minutos, você pode ter um Big Mac em 3 horas ou 2 horas. Porém, ele vai ser mais fresco, mais consistente e vai estar com toda a cadeia sendo alimentada pelo pedido. Então, o pedido do cliente, ele alimenta toda a cadeia. Não é o contrário. Não é a cadeia que tem que vender para o cliente aquele hambúrguer, tem que vender aquele produto para o cliente. E sim, o cliente precisa ser atendido e é isso que vamos fazer. E aí um pouco eu puxo de um dos princípios lá, que é a simplicidade e a arte de fazer o que precisa ser feito. E é só isso. A gente não precisa começar alguns grandes estoques. A gente não precisa começar a criar estoques de trabalho. E aí estoque de trabalho é você pensar um pouquinho de over-engineer, por exemplo. Ah, e se acontecer isso? Talvez o seu sistema tenha outros pontos de resiliência que possam ser trabalhados e não um pedido do pedido do pedido. O que eu quero dizer é foque no que é simples e no que você precisa realmente fazer, que talvez você esteja um pouco mais próximo do sistema puxado do que um sistema empurrado, onde você faz um monte de coisas e entrega para o cliente se ele está querendo usar aquilo ou não. Beleza, mas vamos falar um pouquinho mais técnico. Ele está falando aqui de sistemas de produção, coisas de administração, alguns conceitos bem legais, mas a gente gosta de tecnologia. Então vamos falar um pouquinho de tecnologia. E como essa é uma conversa introdutória, eu vou introduzir um pouquinho sobre o Git. O Git é um sistema de versionamento. E o que é um sistema de versionamento? Eu acho que a maioria das pessoas, pelo menos, já tiveram uma experiência no colégio de criar versão 1, versão 2, versão 3 de um mesmo documento. E essas versões ficam armazenadas no seu HD, consumindo o disco e também dificilmente você vai conseguir gerenciar todas as mudanças que você tem em seus arquivos. E aí o Git, no sistema de controle de versão, ele gerencia as mudanças do arquivo e não mais agora o arquivo como um todo. O arquivo permanece o mesmo e as mudanças desse arquivo, elas são registradas e passam a pertencer a esse arquivo. E aí esse sistema, ele começou porque o Linux Torval estava um pouco chateado da vida com a forma com que o kernel do Linux estava armazenado em um projeto open source. Então, beleza, eu vou fazer uma outra forma de trabalhar. E foi aí que nasceu o nosso pequeno Git. E aí o Git tem avançado de várias formas. Outras plataformas incorporam não só o Git, mas também outras funcionalidades. Queria destacar que o GitRub e o GitLab, que são ferramentas extremamente completas para o nosso sistema de mudanças em sistemas. Eu só queria trazer um pouco também, já que é uma palestra introdutória, o software em si só, mas grandes arquivos. Então, um desenvolvedor nada mais é do que um escritor, um escritor de códigos. E, se vocês tiverem desenvolvedor, não me matem, não me bloqueiem, nem me cancelem, por favor. E aí, vamos ver essas ideias. Como que era antigamente uma mudança de um software? O desenvolvedor escrevia o código, pegava esse código, mandava para o time de suporte, o time de suporte fazia o agendamento da Gmude, solicitava as aprovações e outro time de implementação fazia a implementação da Gmude, deixava com todo mundo lá ok, informava para o desenvolvimento da Gmude que a Gmude foi feita e a mudança foi colocada. Vocês viram que eu falei várias etapas que têm muita carinha de empurrado? Quero dizer, o desenvolvedor empurrou para o time de sustentação, de suporte, a necessidade de mudança do software. Eles foram lá, empurraram para o time de implementação, empurraram para o time de Gmude essa organização dessa agenda, que empurrou para o time de implementação a real implementação do software. E aí a gente viu que isso agregou tempo, pessoas, houve operation, realmente você teve uma operação muito gorda, muito engessada, e, na verdade, tudo que o desenvolvedor queria fazer era ter uma forma ali de colocar tudo aquilo em produção. Então, ele poderia puxar todo o seu sistema para a produção se ele tivesse umas ferramentas corretas. Eu não estou falando para a gente matar Gmudes ou matar a mudança de tecnologia que é muito importante. Eu estou falando aqui que a gente tem outras formas de se trabalhar com operação de TI mais leves e de outras formas com que a gente viu que entrega valor para os nossos clientes finais de forma mais rápida e aprendendo um com o outro nesse processo de entrega. O que é que vem esse, então, o GitOps e qual é a ideia por trás desse treco todo? O GitOps é uma cultura, em primeiro lugar. Então, como cultura, ele traz a ideia de o Git deve ser uma ferramenta de investimento e deve ser o ponto principal para a experiência do desenvolvedor para operar a infraestrutura. O desenvolvedor, a partir de empurrar o trabalho que ele está sendo feito, ele vai conseguir fazer com que toda aquela mudança seja refletida na infraestrutura. Ora, se eu comentei que o Git é o gestor de mudanças, faz muito sentido que ele também faça o apoio, ou seja, o central para pensar em mudanças operacionais em aplicações, em infraestrutura e em sistemas. Então, o foco do GitOps é o fluxo puxado. E é o fluxo puxado pelo próprio desenvolvedor. E ele vai passar por todas as etapas, vai passar por todos os elementos de desenvolvimento, o elemento de governança da organização e, principalmente, ele vai ter a responsabilidade e com autonomia que a gente prega tanto em movimentos dos ágeis e DevOps. Esse aqui é o livrinho que a gente tem de GitOps. Ele foi feito por uma empresa específica, que eu vou falar um pouquinho depois, mas ele foi um conceito que foi trago pela essa comunidade e tem ganhado bastante força. Então, vamos falar na prática como é que funciona? Então, eu vou telar dois arquivos, né? Um arquivo específico, né? Agrupamento de arquivos, né? Com diversões. Dois em aplicação, outro focando em configurações de ambiente, em configurações de cluster, configuração de infraestrutura. Ambos, eles vão estar versionados no Git, né? Não necessariamente no mesmo repositório. Recomendo que não seja no mesmo repositório, porque acaba que, quando você faz uma mudança na aplicação, necessariamente, você pode ter que fazer uma mudança na infraestrutura, mas, muitas vezes, isso não é uma regra. Então, às vezes, você precisa fazer uma mudança na infraestrutura e não na aplicação e uma mudança na aplicação sem ter que afetar a infraestrutura e estar tudo certo. Mas, o que eu queria trazer é, tanto a mudança de aplicação quanto a mudança de infraestrutura são versionadas do Git e, a partir dele, é disparado todo o processo de CI e CD que o nosso amigo William comentou antes. Então, é feito o registro, é feito o artefato do sistema, e aí, pensando em Java ou qualquer outro elemento que gera artefatos, é feito o artefato, é passado por toda a esteira e ele enviou o sistema de CD, que a Carol falou um pouquinho, que é o nosso Jenkins, o Flux, entre outros sistemas de CD que fazem essa interação entre o que precisa se fazer de mudança com o nosso sistema de produção de fato. E aí, eu queria trazer quatro princípios que norteiam e que vai fechar aqui e trazer um pouquinho de sentido a mais. O primeiro é, todo o sistema deve ser descrito de forma declarativa. Isso, antes, a gente podia ter duas formas de se escrever em infraestrutura. Uma forma era declarativa, onde você declara a intenção do que você quer. Por exemplo, você quer uma instância de type 2 da AWS ou você quer uma VPC. E a outra forma é a forma imperativa, onde você precisa fazer as receitas passo a passo e usar essas receitas de forma imperativa, faça exatamente isso aqui. E a gente tem ferramentas como Puppet, Ansible, Chef, que usavam a forma imperativa com muita força. Qual é a vantagem da forma declarativa? Além de ser uma escrita mais leve e ter a indepotência do código, que ele não precisa ter tomado ali todas as informações do seu sistema, da sua aplicação de infraestrutura ou qualquer outro elemento, você tem a possibilidade de reutilização e modularização da própria infraestrutura. Então, declarativa first, bem bom para todo mundo. O outro ponto é o estado do sistema desejado deve ser versionado no Git. Pensa o seguinte, você tem uma máquina, você começa a fazer configurações em cima dessa máquina e você precisa fazer uma migração ou então destruir essa máquina e recriar essa máquina. Se você não tiver com todas as mudanças descritivas de uma forma versionada, certamente você vai ter grandes dores de cabeça para fazer uma nova versão vasculial que tem ali naquele servidor e subir tudo de novo. E o GitOps é uma prática que traz essa ideia de vamos declarar, versionar, para que tudo seja indepotente e imutável. E a gente consiga destruir tudo e construir tudo de uma forma leve. Autoriações devem ser aprovadas e implementadas automaticamente. Lembra que eu falei que a governança continua? Sim, a governança continua. Então, você pode, por exemplo, ter o seu ambiente de desenvolvimento, homologação e produção separadinho, bonitinho. E a diferença é que, com uma pequena aprovação de algum gestor ou produtor ou alguma pessoa responsável pelo produto tecnicamente, toda aquela esteira já começa o processo para a próxima etapa. Não precisa abrir uma gemude para a produção. Não precisa você fazer uma mudança muito drástica no seu trabalho. no princípio, ele vai pegar o que tem homologação e replicar isso para a produção. E, por último dos princípios, ele deve ter mecanismos para garantir a correção e alertas de divergências. É um pouquinho do que o William falou sobre Canary Deployment, Blue Green Deployment, onde você faz o deploy de uma mudança, a mudança em produção e você vai ser alertado sobre qualquer problema, correção, normalmente no Slack ou qualquer outra plataforma. E também, se tiver algum erro, ele pode se recuperar automaticamente pegando a versão mais estável do próprio repositório que ele tinha. Então, eu fiz um deploy e quebrou a imagem de alguma aplicação em produção. ele vai identificar aquilo e voltar todo o processo. E aí você faz através de Blue Green Deploy ou Canary Deploy ou qualquer outro fluxo de deployment que você esteja trabalhando. Mas é muito importante para a gente manter o cliente em uma qualidade de excelência que a gente espera. E, por último, eu queria trazer para vocês o guide da Wavesworks, que foi a empresa... esse movimento cultural que tem ganho espaço em todo... Tem o QR Code aqui e o link aqui de tecnologia do GitHub deles. Esse conteúdo é bem legal porque tem bastante coisa de como implementar e também o porquê da cultura, que eu fiz um resumo aqui para vocês. Espero que tenham gostado. E é isso que eu tinha para trazer. E eu estou aqui para conversar um pouquinho mais com vocês sobre isso. Obrigado. Muito obrigado. Eu acabei de me perguntar para vocês se eu chamo de Luiz ou de Bernardo. Cara, eu estou usando Bernardo ultimamente, mas boa. Então, muito obrigado, Bernardo, cara, pela apresentação aí. Show de bola mesmo. O Bruno até mandou uma mensagem aqui perguntando sobre o link do livro, né? Então, o Collor já respondeu. Obrigado, Bruno. Valeu mesmo pela presença aí, cara. Te encontro nos próximos meetups aí, hein? Um abração. E, cara, acho que você comentou que o GitOps é uma cultura, assim, cara. Como que emerge a necessidade ali? Tudo bem que você comentou com relação à questão de manter versionado o sistema como um todo e tudo mais, assim, né? Qual que são os primeiros passos para a gente começar a vender mais essa cultura de GitOps para os times de tecnologia, né? Então, como que você sugere que a gente comece? Qual que é o passo um? Boa. Eu diria que primeiro é a dor. Qual dor e qual problema que você quer resolver? Eu quero falar mais especificamente da dor do que o GitOps ajuda. Cara, você demora três semanas para fazer uma implementação em produção do que já está pronto? Talvez seja um bom momento de a gente começar a discutir sobre melhores práticas nesse deployment, nessa entrega de produto. Maravilha. Isso sinto, mas é elegante. Vou falar um pouquinho mais, cara. Cara, quando começar a dar merda e você começar a ter que fazer check pick, começar a ter que fazer branch da branch, começar a ter que fazer um monte de cruetas em Git, é certamente porque está com alguma prática de Git errada ali, irmão, e você precisa rever. Aí até mesmo aquele é utilizar o Git mesmo, né? Propriamente do jeito correto, né? Que nem o Git Flow lá, né? Acho que é Daniel, não sei do que lá, eu não lembro o nome do... Acho que é um blog lá que ele explica, né? Utilizar o Git da forma correta, né? Trabalhar com hotfix, releases e tudo mais, né? Você ter uma branch mesmo de desenvolvimento, porque isso acaba facilitando também, né? E não... Como se diz? Uma branch que você jogue tudo lá, né? Eu não vou dar exemplo de uma empresa, mas eu trabalhei num lugar que tinha uma branch lá que, nossa, sempre tinha que fazer rebase assim, sabe? Sempre, sempre, sempre. Porque muita gente trabalhava no projeto. Então, é meio complicado assim, sabe? Tinha que fazer rebase de você não saber muito bem, né? Até onde você podia voltar também, porque tinha implementações de outras pessoas também. Então, acho que essa cultura de GitOps tem esses problemas diários, na verdade, né? De conflito em branch e tudo mais. Muita gente trabalhando junto também, né? Às vezes, isso acaba sendo natural, né? Mas acho importante as empresas, os times, sempre estar alinhados com isso, né? E aí, eu sempre me pergunto a que nível podemos ter problemas em inversionamento? E aí, eu vou falar de uma experiência que eu tive com um cliente, né? Um banco, um dos maiores bancos do Brasil, me mandou uma mensagem falando para eu voltar a versão do meu aplicativo. Nossa. E daí? Complicado, né? Isso eu achei muito... A experiência mais pesada, assim, de... Experiência de controle de versão e controle de produto, né? De fluxo de produto, né? Então, quer dizer... Provavelmente, subiram ali um fixo de forma errada. Ou que perdeu alguma coisa. E... Abriu vulnerabilidade e todo mundo teve que voltar a versão do aplicativo correndo. Isso é a sua posição, tá? Isso é bem chato. Eu tenho uma pergunta até... Eu sempre tive curiosidade, assim, né? Sou um cara bem curioso. O que você tem de falar, assim, do lado... Acho que tem lado positivo, talvez deve ter. Lado negativo também, positivo e negativo. Sobre o Argos CD. Nunca entendi muito bem como que é o Argos em si. Você já trabalhou, já conhece e tal? Já. Já trabalhei. Eu acho que tudo tem o trade-off, né? Eu esqueci. Alguém não falar o trade-off é porque... Ou é vendedor ou porque ele não usou. O Argos, como toda ferramenta ali... Existem duas formas de se trabalhar com o Argos. Ou você trabalha com... Algumas pessoas trabalhavam com o Git, que é o operador. Então, você trabalhava tudo com o interface bonitinho. Que eu acho que um dos principais problemas do Argos é ter interface. Não deveria ter. E o outro ponto, né? Que eu acho que é o grande benefício. É você ter ali os manifestos de deployment da mesma forma que você tinha no Kubernetes. E aí você desacopla a responsabilidade de deployment. Mas você mantém a mesma estrutura que você tinha antes. Então, eu gosto muito de sistemas distribuídos. Eu gosto muito de deixar a responsabilidade distribuída. Então, o Argos pega a responsabilidade do deployment e abraça muito bem. Porém, como toda ferramenta, ela pode ser muito mal usada. E é muito comum você ter problemas do Argos que você tinha no Jenkins. Então, como problema de falta de distribuição, falta de clusterização. Apesar de que, como entra no ecossistema de Kubernetes, você tem lá os pods e consegue fazer os nodes bonitinhos. Você já conseguia fazer isso no Jenkins, mas não tem esse cuidado. Às vezes, é ruim, né? É muito mais de um problema de como que a gente vai fazer para estruturar tudo e governar do que um problema de como que a gente vai ter benefícios. Acho que os benefícios são muito bons, principalmente na segmentação de responsabilidade do deployment e do Kubernetes. Bacana, respondi. Até me atravessei, Matheus, na sua curiosidade mesmo. A ideia é realmente, sim, a gente bater esse papo mesmo, tá? É essa a intenção. O Bernardo, aproveitando também, você comentou também um pouquinho sobre o processo de GEMU, de tudo mais, é que tem formas de serem trabalhadas. Aí você comentou de banco também, né? Que são ambientes altamente regulados ali. Tem muitas regras de regulatório ali para a gente seguir. O processo de... Coletando um pouquinho, né? O que o William Collor falou sobre a introdução do CSD, o quanto que é importante isso, né? Para a gente validar e garantir a qualidade do código ali, rodando os testes. Mais uma vez que você tem uma esteira madura o suficiente ali, né? Acho que entra a parte do GitOps ali, da gente desburocratizar um pouquinho mais o processo de GEMU. Talvez não precise tanto de N aprovadores, né? Para fazer uma mudança em produção, né? Você acha que o GitOps ajuda a maturidade da... Juntando o CSD mais GitOps ali, deve ajudar na maturidade do processo ali? De a gente tirar algumas barreiras de GEMU que hoje algumas empresas enfrentam? Eu vou falar um pouquinho da minha experiência com GEMU e falar um pouquinho da solução que o GitOps traz. Um dos problemas que eu tenho, que eu tinha, eram plataformas que não tinham muita clareza de quem eram os aprovadores. Então, eu tinha que ficar correndo atrás de quem aprovava o quê, quem é responsável do quê. Quando você tem pelo menos um fluxo onde os aprovadores são daquele projeto, daquele sistema em uma ferramenta e ela já dispara para todo mundo que tem que aprovar e faz o webhook de leitura de tudo, é muito mais interessante mesmo com o fluxo de 50 aprovadores, né? Porque pelo menos eu não preciso mais ficar correndo atrás. Eu sei com quem vão ter que falar e eu sei que eles vão... E eu sei que eles vão devolver ali e eu sei que o sistema vai ler com o webhookzinho e vai estar tudo ok. Então, mesmo com um sistema de GEMU complexo, você tem um ganho olhando para o fluxo de versão do Git como ferramenta de ATSM também. Maravilha! Bom, a gente passou um pouquinho da agenda aqui, né? Mas, Willian, você quer fechar com uma pergunta aí? Ou podemos encerrar por aqui, tranquilo? Posso fechar? O Bernardo também, se quiser fazer uma pergunta. Não, pode encerrar, sim. Eu fico bem feliz de a gente começar finalmente esse projeto. Eu, o Matheus e o Guto, a gente está conversando já há um monte de tempo. E agora foi e vamos continuar. Espero que tenhamos aí bastante público nesse projeto e tamo junto. Não valeu, gente. Muito obrigado mesmo. Eu também para falar, né? Muito obrigado aí pelo convite de estar falando sobre tecnologia em si, né? E que venham novos convites aí também. Acho bem importante falar sobre, não sobre código também, mas entrega do código para o cliente, que é bem importante todas essas etapas, né? A gente sempre acaba aprendendo alguma coisa ou outra, né? E até tira as dúvidas. Muito bom. Muito bom. Maravilha, Willian. Obrigadão, gente. Então, acho que é isso. Fechamos, então. E agora a gente vai programar os próximos meetups ali, os próximos assuntos. A gente já tem a sugestão do Willian ali da gente falar de estratégias de deployment, né? Então, acho que é isso. Muito obrigado, gente. Valeu, gente. Valeu, brigadão. Até mais.